Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura seguida parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Roacutan. Quais males este medicamento pode me causar? Roacutan só deve ser usado quando receitado por um médico. Além disso, seu uso pode ocasionar efeitos colaterais que exigem acompanhamento médico constante. Roacutan não deve ser repassado a ninguém. Alguns efeitos adversos de Roacutan são dose-dependentes. Com a dose recomendada, o risco-benefício é geralmente aceitável, considerando a gravidade da doença. Os efeitos adversos são geralmente reversíveis, com a alteração da dose ou interrupção do tratamento, e alguns podem persistir após a suspensão da medicação. Os eventos adversos listados a seguir refletem a experiência de estudos de investigação e de pós-comercialização. A relação de alguns desses eventos com a terapia com Roacutan é desconhecida. Muitos desses efeitos são semelhantes àqueles observados em pacientes que utilizam altas doses de vitamina A, ressecamento da pele e mucosas, por exemplo, dos lábios, da passagem nasal e dos olhos. Reação muito comum, ocorre em 10% ou mais dos pacientes que utilizam este medicamento anemia, aumento nas plaquetas ou diminuição da contagem plaquetária, trombocitopenia, elevação da taxa de sedimentação, blefarite, inflamação na borda da pálpebra, conjuntivite, irritação ocular, ressecamento ocular, elevações transitórias e reversíveis de transaminases hepáticas, fragilidade cutânea, prurido, coceira na pele, ressecamento da pele e dos lábios, mialgia, dores musculares, dores articulares, lombalgia, dor na região lombar, aumento de triglicérides e colesterol céricos, diminuição de HDL. Reação comum, ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento neutropenia, diminuição do número de neutrófilos no sangue, dor de cabeça, ressecamento da mucosa nasal, hematura, presença de sangue na urina, proteinúria. Reação rara, ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento depressão, reações alérgicas da pele, hipersensibilidade sistêmica, alopecia reversível, queda temporária de cabelos e pelos. Reação muito rara, ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento infecções bacterianas locais ou sistêmicas por micro-organismos grampositivos, estafilococcus aureus, linfadenopatia, crescimento de um ou mais gânglios, especialmente dos situados no pescoço, axilas e virilha, diabetes mellitus, células brancas na urina, hiperuricemia, aumento dos valores do ácido úrico no sangue, aumento da pressão intracraniana, alterações comportamentais, tentativa de suicídio. Suicídio, convulsões, tontura, insônia, letargia, temporária e completa da sensibilidade e do movimento, parestesia, desmaio, distúrbios visuais, catarata lenticular, visão turva, distúrbios visuais de cor, reversível com a descontinuação, intolerância a lentes de contato, opacidade da córnea, distúrbios da adaptação ao escuro, visão noturna diminuída, seratite, fotofobia, papiledema como sinal de hipertensão intracraniana benigna, redução da audição em algumas frequências e zumbido. Broncoespasmo, particularmente em pacientes com uma história prévia de asma, colite, inflamação do cólon, ileite, inflamação do hílio, hemorragia gastrointestinal, náusea, diarreia grave, doença inflamatória intestinal, como doença de Cro. Pacientes tratados com Roacuta, especialmente aqueles com altos níveis de triglicérides, apresentam risco de desenvolver pancreatite, pancreatite fatal raramente relatada. Hepatite, palpitação, taquicardia, exantema, manifestações na pele e características de uma doença infecciosa e contagiosa com presença de febre, acne fulminante, piora da acne, ocorre no início do tratamento e persiste durante várias semanas, dermatite facial, destrofia unguial, modificação na forma e função da unha, irsutismo, desenvolvimento exagerado de pelos, granuloma piogênico, conformação de pus, paroníquia, infecção da pele que fica ao redor das unhas da mão ou do pé, sudorese. Aumento de suor, hiperpigmentação da pele, fotossensibilidade, aumento na formação de tecidos de granulação. Hiperoxiose, hipertrofia do tecido ósseo, artrite, calcificação dos ligamentos e tendões, redução na densidade óssea, fechamento epifisário, parte dos ossos longos relacionada ao crescimento, prematuro, tendinite, glomerulonefrite, inflamação dos glomérulos dos rins, vasculite, inflamação da parede dos vasos, por exemplo, granulomatose de Wigener, vasculite alérgica, inchaço e cansaço. Reações sem frequência estabelecida, diminuição da contagem de células brancas sanguíneas, alterações de células vermelhas, como redução da contagem de células vermelhas hematócritos, respostas alérgicas, infecções, incluindo herpes simples disseminado, irregularidades menstruais, alterações urogenitais não específicas, doença vascular trombótica, perda de peso, diminuição da espessura de cabelos e surdez. Pós-comercialização Durante o período pós-comercialização, eritema multiforme, síndrome de Steven Johnson, necrolise epidérmica tóxica, vide-item advertências e precauções, e infarto cerebral foram relatados com o uso de roacuta. Casos sérios de rabdomiólise foram relatados, frequentemente levando à hospitalização em alguns casos com evolução fatal, particularmente naqueles que realizam atividade física intensa. Casos de surdez foram relatados com o uso de isotretinoína. Em caso de piora da audição, ou de ocorrência de tinido, o uso de isotretinoína deve ser interrompido, e a avaliação médica, indicada. Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e te ajudado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau!